É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escuro e fundo o trem da minha vida